E aí galera, tudo bem? E aí? Estou com saudade de vídeo? Vamos fazer um vídeo novo, né? Vocês viram aí, ó, nos últimos vídeos aí de que a gente fez de... de... comida, né? De alguma coisa aí que a gente fez pra gente comer Tem lá aí na... na playlist ali Tem um bolo que a Tabata fez Que é a minha filha E tem também o pernil O pernil vocês gostaram bastante, né? Tem bastante visualização no pernil lá E hoje eu resolvi fazer um outro vídeo Um outro vídeo diferente aqui Vou fazer uma carne É uma carne na chapa Que carne que é essa daqui, ó? Vou pegar ela aqui, eu vou virar Vocês estão vendo aqui, ó? Quem sabe já reconheceu, já sabe o que que é Isso aqui é a... Maminha Tá? Isso aqui é a maminha Nós vamos fazer uma maminha na chapa Maminha na chapa, tá? Então o que que é a maminha? Maminha, você sabe quando você compra alcatra? Uma peça de alcatra Pra quem conhece A peça de alcatra Vem lá a picanha Vem a maminha E o miolo da alcatra, né? Então aqui é a maminha Uma parte Às vezes quando a gente vai comprar bife no açougue Lá você vai comprar a... É... Bife Ele corta a alcatra junto com a maminha Então fica aquela parte pontuda Da carne, né? Então tá aqui, ó Tá aqui ó Então a maminha, nós vamos fazer essa maminha na chapa E o que que vai usar nessa... Na... Pra... Pro preparo disso aqui É... Qual o preparo básico de um churrasco? Sal grosso Só sal grosso Não vai absolutamente mais nadar É a da chapa Nós vamos bisuntar isso aqui de sal grosso E colocar numa chapa E colocar ele pra fritar Então... E vai fritando? Não vai aí Então ó... Você vai pegar o sal grosso Vai jogar sal grosso aqui Não precisa ter dó de jogar sal grosso Pode jogar... Vai ter que virar Colocar dos dois lados Tá? Faz uma camada Como se fosse... Fazer um churrasco Como se fosse colocar na brasa Tá? Então ó... Coloca bastante sal grosso Vira E joga sal grosso aqui Tá? E ó... O salzinho Espalha o sal grosso Ah... Mas vai ficar muito salgado Não... Não fica salgado Porque o sal Ele como eu disse Ele é sal grosso Né? Ele não é... Não tem aquela propriedade De se filtrar na carne Como acontece com o sal Refinado Né? O sal fininho Então ó... Demos uma boa bisuntada De sal grosso E depois Na hora de você... Se você ver Que ficou uma camada Muito forte de sal Tá aqui a nossa chapa Né? Nós vamos colocar ela Aqui na chapa Você pode tirar Esse excesso depois Né? Você dá uma batidinha E sai Como você faz no churrasco Quando você vai fazer Uma costela Ou uma coisa assim Ou até mesmo a picanha Que se sobra um excesso Você dá uma batidinha No espeto lá Pra tirar o excesso Do sal grosso E a carne ficar boa Então o que nós vamos fazer Aqui ó Tá aqui ó Bisuntado de Sal grosso É... Tem uma linguiçinha ali também Que depois eu vou colocar Essa linguiça aqui Pra ir fritando Na chapa aqui também E vou colocar Isso aqui no fogo E vou deixar Vai ficar aqui no fogo Aqui um bom tempo Na boca do fogão mesmo Né? É... Isso aqui é bem pra isso mesmo Pra fazer na boca do fogão E... E durante o processo aí Eu vou fritar... Vai dando aquela fritadinha Na chapa Eu vou virando ela Depois de um certo tempo Essa gordura vai soltar Vai soltar um óleo também Já na própria chapa Essa gordura aqui E a linguiça também Então... É isso aí É um negócio bem simples Né? Você vai pegar uma maminha Vai passar sal grosso nela Vai colocar na chapa E vai deixar lá fritando Tomando conta dela O ponto vai depender Do jeito que você gosta Né? Você vai ver durante o período Do preparo aí Aqui em casa A carne e a tábita Elas gostam de mal passado Né? O Sérgio já gosta mais ao ponto Eu também gosto Ao ponto pra mal passado Então... Vai do gosto de cada um E durante o processo Você vai tirando os pedacinhos Vai vendo como é que tá Se tá do jeito que você gosta Tá bom? Então agora eu vou partir Vou colocar no fogão E vou mostrar pra vocês Certo? Então vamos lá Então galera Aí ó É o seguinte ó Continuando ó Coloquei aqui no fogão Eu tô usando duas bocas Né? Um... Como essa pontinha aqui É menor Eu deixei um fogo mais baixo Pro lado de cá Um fogo mais alto Tá? Tem uma panela aqui também Que é a água que tá... Vai aquecer Pra gente fazer uma macarronada Vou comer uma macarronada Junto com esta... É... Dessa maninha Certo? Depois eu mostro no final Pra vocês Se der eu mostro até a macarronada Tá? Então tá lá Coloquei no fogo Agora vai demorar um tempinho Pra ter essa chapa aquecer E depois Conforme vai o andamento dela aqui Eu vou mostrando mais Tá? Então tá... Já está no fogo Deixa eu ver se... Tá lá Tá lá Certo? Então tá aí no fogo Vamos deixar a bichinha fritando aí Certo? Eu vou colocar as miguiças também Que ela já vai aquecendo Já vai fritando também Deixa eu tirar minha mão daqui Opa! 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 Ó! Vou colocar a linguicinha aqui Colocar uma linguicinha aqui Uma linguicinha tipo... Toscana Certo? Vai ficar aqui assim Certo? Tá aí Tá? Então vamos lá Daqui a pouco eu mostro Mais um pouquinho Vamos fazer todo o processo Pra você ver Você viu que é muito simples É muito fácil de fazer E fica uma delícia, gente Não se preocupa Não fica salgada, tá? Não fica salgada Então tá aí Maminha na chapa Tá? Se você gostou Deixa o like Se você quer saber mais Deixa o comentário Se você quer assistir mais vídeos Inscreva-se no canal É muito fácil aí Clica aí, ó Inscreva-se no canal Dá o joinha Certo? Deixa seu comentário É... Ah! Sabe o sininho que tem aí? Se você tá assistindo Você tem um sininho aí Clica no sininho Toda vez que eu postar vídeo novo Esse vídeo vai... Você vai receber uma notificação Pra você assistir de primeira mão o vídeo Tá? Então lá Se inscreve no canal Dá uma força Ainda mais que o YouTube agora mudou as regras aí A gente precisa de bastante inscrito Dá uma força pra gente aí Tá bom? Então vamos lá Vamos... Deixar pra... E daqui a pouco eu mostro Dando uma viradinha aí pra vocês Olha aí, ó Não tem... Não tem nem 5 minutos Que eu coloquei Pra... Na chapa, né? Só pra mostrar pra vocês Como é que fica Tá vendo, ó? O sal grosso, ó Ele forma uma camada embaixo Uma cama Pra carne Certo? Aí, ó Vou dar uma viradinha aqui Só pra mostrar pra vocês Olha lá, ó Tá vendo? Ela forma uma espécie de cama Pra carne Tá? Aí aqui tá as linguiçinhas E o cheiro Eu vou falar pra vocês Já tá irresistível o cheiro aqui, viu? Então tá aí, ó Vamos deixar aqui a nossa carne Só fui mostrar pra vocês O que que acontece Embaixo aqui, ó Que forma essa... Essa cama aqui embaixo Não precisa limpar a carne, não Porque essa gordura aí é toda Ela vai derreter aí, tá? E é o que dá sabor à carne Tá vendo? Como é que fica Certo? Então vamos lá Vamos deixar Eu volto mais tarde Mostrando aí como é que ficou Tá aí, ó Continua aí, ó Não virei nada, ó Tá vendo? Já passou mais alguns minutos Eu não virei Tô deixando Ficando daquele lado lá E passando Vai derretendo a gordurinha Em cima daquela camada de sal Tá? Ó Uma coisa interessante Que eu vou mostrar pra vocês aqui Tá vendo aqui, ó Esse aqui é meu vidro de orégano Tá? Meus temperos Você tem lá o vídeo dos temperos lá Que você pode assistir Onde você vai comprar Ó Só pra vocês terem uma ideia Eu não gastei 4 reais 5 reais de orégano Olha quanto deu de orégano Aqui É o tamanho do frasco Aqui, olha Olha Uma mãozinha aí pra mostrar pra vocês Aqui tá, ó Pimenta do reino Eu na Maria Braga Já o tempero pronto na Maria Braga O tempero do Edu Guedes Tá? Isso aqui tudo eu peguei Hoje é domingo Eu peguei ontem, sábado Eu fui ali na zona cerealista Lá no Temperos Pires E peguei É... Repor o meu estoque aqui, né Ali tem louro Sal Sal grosso Né? Então tá aí, ó Uma dica pra você Comprar seus temperos Tá? Então tá aí E não se esqueça, hein Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Ajuda a gente a crescer Tá bom? Então vamos lá Daqui a pouco eu volto Não vou virar ainda Vai ter que assar mais Um tempinho ainda aí Isso aqui vai demorar aí Uns 40 minutos Mais ou menos Pra ficar pronto Tá bom? Mas é algo divertido de fazer Já que você Se você não tem uma churrasqueira Não quer fazer no churrasco Quer fazer na boca do fogão Essa é uma grande opção É uma maneira legal De você fazer uma carne Bem gostosa Saborosa Pro seu dia a dia Eu tô fazendo domingão Domingão dia de macarronada Que a gente gosta muito Do macarrão Então vai ser hoje Isso aqui, ó Essa carne Com uma macarronada Pra você ver aí Como é que fica Então lá Daqui a pouco tem mais Eu vou mostrando aí Como é que tá o processo E aí Vamos lá Então é o seguinte Deixa eu segurar A câmera direita aqui Porque não vai cair Então vamos lá Então aqui, ó Você vê que as vinglicinhas Já estão tomando cor aqui Elas já estão mais adiantadas Coloquei do lado de cá Que é o lado mais fraco E agora eu vou dar uma viradinha Na carne Pra ver como é que tá Do outro lado E deixar Inventar a cama Olha só isso aqui, gente Dá uma olhada nisso Olha Só Que Delícia Tá vendo Isso aqui não é nem uma queimadinha É um salzinho grosso Que tá aqui Grudadinho aqui Tá Lembra que eu falei Dar uma batidinha Como cai tudo Tá vendo Aí Tudo isso aqui Fica crocante Fica gostoso E a carne fica macia Aí, ó Agora nós vamos deixar Ela virada aí Depois eu vou colocar Ela de ladinho também Pra poder dourar esse lado De cá E dourar o lado De lá Tá Então vamos deixar Você vê que essas Essas figuras aqui Elas encolheram, né E torceu a carne Dá aquela torcidinha na carne Isso também serve Tá dando aquela selada Então tá fazendo aquele Cozimento por dentro Selando por fora Pra ficar crocante Então por dentro Ficar úmido E É No ponto que você deseja Aí depende De como você vai querer Deixar a carne Tá As nossas As figuras já estão Chegando no ponto Daqui a pouco Eu coloco elas de lado Aqui numa posição Que não tosse tanto, né E Olha só Que beleza Lindo, né Deixa eu até acender a luz Aqui Porque eu esqueci De acender a luz Aqui da Da cozinha Não acende Se tá acesa Olha só Tá aí, ó Como que tá ficando Isso aqui, ó Olha só Que belezura, gente Que belezura Certo? Então vamos lá Vamos deixar agora virado Depois vou colocar de lado E vocês vão acompanhando Aí o primeiro corte também Pra ver que delícia Que fica Tá bom? Então vamos lá Vamos lá Continuando, hein Então tá aqui, ó Vocês viram que eu virei As figuras já estão Praticamente prontas Já Já até dei uma beliscadinha Numa aqui, ó Lembra que eu te falei, né Da chão Olha lá o sal Como forma uma chama Tá vendo? Aí, ó E eu vou virando Tá? E olha A chapa tava seca Olha só como fica Com a quantidade de De gordura, de óleo Soltado da delícia E da carne Tá? Ó, a carne tá começando A querer Tá vendo? A suar Significa que tá assando por dentro Daqui a pouco a gente vai cortar Essa pontinha aqui Mas primeiro Eu vou dar aquela tostada Na parte de baixo E vou virar ela Vou dar um jeito de apoiar Com as delícias Pra tostar Tanto esse lado Quanto o lado de cá O lado oposto Tá? Pra ir selando ela Por completo Se quiser também Você pode fazer um corte Aqui no meio Faz um corte Aqui no meio Dividir em duas partes Se você quer uma carne Mais bem passada No centro E aí você pode colocar Ela virada pra frente Com essa chapa aqui Pra pro lado do caloço E a outra metade Também fazer a mesma coisa Pra poder É... Ficar uma carne mais Assada por dentro Tá? Ó, nossas delícias Eu estou jogando Meio já pra fora Aqui do fogo Tá? Aqui eu tenho uma boca De fogo, né? E aqui tá a outra Como aqui eu vou parar De usar agora Eu vou desligar ela Eu vou deixar somente Essa daqui E vou centralizar Um pouquinho a chapa Vou trazer a chapa Um pouquinho mais pra cá, ó Pro fogo ficar mais Nessa direção aqui E vou desligar Essa daqui, ó Tá? Então aqui, ó Eu apaguei Agora eu posso deixar Até as delícias aqui, ó Pra elas não irem Passando demais E deixo o fogo Mais centralizado aqui, ó Tá? Então tá aí, ó Vou deixar essa caninha aí, ó Tá vendo? Ela já tá começando A suar a carne aqui, ó Dá pra ver, né? E vamos deixar Assando aí Daqui a pouco Eu mostro mais Vamos lá Que a gente vai mostrar O passo a passo dela Continuando Vamos lá Então é o seguinte, ó Vocês viram a parte de cima aqui As miguicinhas estão prontas Eu mudei o fogão E olha aqui, ó A parte de baixo agora Tá vendo? Só que agora Eu vou ter que dar um jeito Eu não sei se eu vou conseguir Fazer com a câmera na mão Vou colocar ela assim, ó Pra quê? Pra as laterais também pegando Então o que eu vou fazer? Eu vou usar uma miguicinha Pra servir de apoio aqui, ó Isso Tá vendo? Agora ela vai começar A selar a lateral Depois eu vou fazer a mesma coisa Nessa lateral aqui, ó Tá? Eu vou fazer naquela lateral Nessa lateral Aí eu posso começar A querer fatiar A carne Vai depender do gosto De cada um Tá? Tá vendo? A camada de sal aqui, ó Essa camada sai É só dar uma batidinha Que ela sai Então vamos deixar Aqui a miguicinha Poiando Vai fazer esse negócio aqui Vai ficar apoiado Pra poder justamente Fritar aquele lado de lá Sal lá de lá Depois eu faço a mesma coisa Do lado de cá Talvez eu faça Até um corte aqui Pra poder Assar mais Porque tem gente Que gosta mais Bem passado Como o sérgio Certo? Então vamos lá Então Vamos continuando Vamos deixar assando E você vai assistindo O processo aí Tá bom? Então tá aí, ó O que que eu fiz aqui? Vocês viram que eu tinha colocado Uma miguicinha ali Mas como ela tá fritando muito O que eu fiz? Eu tenho uma cebola aqui, ó Pra servir de apoio E essa cebola Também vai Fritando aí Com o gasto e tudo Depois a gente come Elas e fica a carne Fica uma delícia Eu vou pedir pra Tata Filmar aqui pra mim Que eu vou cortar a carne Pra vocês verem Como que tá ficando Tá? Então Tata Fica enquadrada aqui Pra mim assim Galera Seu sushi aí, ó Me discurpe Estou nervosa Vocês tão vendo aí, ó Tá aqui, ó O lado de cá, ó Olha só como é que ficou Tá? Falta o lado de lá Mas eu vou dar um corte na carne Pra vocês poderem ver melhor Eu ia deixar inteira Mas eu resolvi fazer um corte Pra mostrar melhor pra vocês Tá? Olha só Olha só como é que tá ficando isso aqui, ó Tá vendo? Olha só Pra quem gosta dela mal passada Esse aqui é o ponto Que é o caso da Tabata Você vê, ó Seladinha, douradinha Com a carne mal passada no centro Mas eu resolvi cortar Pra mostrar pra vocês Não deixar passar muito Pra vocês verem, tá? Eu ia tirar assim Mas eu vou deixar Dar aquela seladinha assim, ó Aqui também Tá? Vou colocar ela mais pra cá Centralizar um pouquinho Vou deixar assim Aí depois eu vou dar aquela toçada Do lado de cá E essa cebola aqui, ó Tá feitando esse calzinho aqui, ó Você já fez cebola na churrasqueira? Na churrasqueira é assim Com a cebola inteira E deixa ela assando lá na brasa Aqui dá pra você fazer a mesma coisa Depois você só tira a casca E a cebola tá cozida Tá? As biguicinhas já estão prontas aqui Eu vou deixar de lado Pra elas não ficarem muito passadas Como vocês viram Eu desliguei o fogo do lado de cá Pra poder É, manter o calor só Aqui na carne Porque a biguicinha já estava pronta E agora eu vou deixar aqui A carne passando aqui, ó Tá? Vocês viram que suculência que fica, né? Vocês viram? Eu vou mostrar de novo aqui, ó Olha lá, ó Já tá pegando o salzinho Que tava aqui, ó Da caminha que formou aqui, ó Tá? Então Aí depois só falta este lado aqui E o lado de cá Pra dar a passada Tá? E aí nós vamos servir A água do macarrão já está no fogo A água daqui a pouco já vai estar fervendo Vou colocar o macarrãozinho E nós vamos almoçar Vai ser um almoço meio tarde Saímos do horário de verão hoje, né? É, todo mundo levantou meio tarde Todo mundo ficou se interessando até tarde É isso aí Tá? Já tá mostrando pra vocês aí a carinha Se você gostou Faz, faz Pimenta fazer Você vai gostar É uma delícia, gente Fica muito gostoso, tá? A linguiça aqui foi só um complemento Mas a carne fica muito boa Assim, não fica salgada Como eu falei pra vocês Não fica salgada Fica muito boa Tá? Então vamos deixar ela passar Entendeu? Eu vou mostrar a capa Pra mostrar aqui Tá vendo? Isso aqui é sal Tá? É a cama de sal Que formou daquela camada Que passei sobre a carne Tá? Ela forma uma espécie de uma isolação Entre a capa E a carne Tá? É isso aí Então vamos Deixar passando mais Como eu falei pra vocês Dava uma média 40 minutos Mais ou menos Pra fazer Essa maminha Tinha um quilo e setecentas De maminha Tá? E aí, pessoal? Olha aí, ó Tá pronta a nossa carne Já virei Dei aquele corte Pra mostrar pra vocês Certo? Agora, ó Vou tirar um pedaço de carne aqui, ó Vou tirar um pedaço de carne E vou colocar ali na Vem aqui, ó Vamos mostrar E olha Olha o suquinho da carne Tá dando pra ver o suquinho da carne escorrendo? Olha Ó Tá? Então eu vou cortar um pedacinho Só pra mostrar pra vocês, tá? Olha só Tá vendo, ó Quem gosta dela mais um pouco passada Olha só Como ficou isso aqui, ó E vou cortar um pouco mais profundo Pra mostrar como é que fica Dentro Como vocês viram Olha lá, tá vendo? Ela já tá bem mais passada Do que aquela hora Tá vendo? Bem rosadinha Esse aqui é um tom muito bom de carne Tá? Então, ó lá Vou cortar um pedacinho aqui Vou pegar, ó Mãozinha, mãozinha Dedinho, dedinho, dedinho Calma Hum Hum Tá suculenta Hum Olha o suquinho dela Tá vendo? Hum Delicioso Vou colocar na mesa Vocês vão Vou mostrar na mesa pra vocês ali E a gente vai Nós Vamos almoçar Tá bom? Então faça na sua casa Se der certo Dá tudo certinho Comenta Fala o que que deu de errado O que que deu de certo Se você gostou Se você não gostou Deixa o like aí É... Compartilha o vídeo com os amigos Aciona a notificação lá O sininho Pra você receber vídeos novos Tá bom? Inscreva-se no canal Que é muito importante Então ajuda a gente aí E a gente fica incentivado A fazer mais vídeos pra vocês Tá bom? Um abração E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo? Não Eu esqueci de mostrar, né? Então tá aqui, ó Tá aqui a carne A linguiçinha A macarronada do dia Molinho tá ali, ó Molinho de tomate Macarronada Queijo ralado E tá aqui, ó A nossa iguaria do dia Certo? Então agora sim, hein? Um abração A carne tá se servindo Certo? Macarrão Domingão Faz aí e comenta, tá bom? Então vamos lá Tchau, tchau, gente Obrigado